Olá pessoal, aqui é o Leomar, técnico em segurança do trabalho. Eu quero gerar um alerta para todos nós. Os acidentes estão acontecendo. Eu trabalho com rede de distribuição aérea. A gente tem tido notícias de empresas concorrentes, empresas que trabalham nessa área de obra à parte com NR10, onde estão acontecendo muitos dos acidentes nesse período chuvoso. No dia 14 de 12 de 2021 houve um acidente em uma empresa, onde numa troca de uma cruzeta o eletricista veio sofrer ali um choque elétrico e teve uma lesão fatal. Então nós precisamos urgentemente nos preocupar com análise preliminar de risco. Você que trabalha com obra à parte, você que trabalha com NR10, você que trabalha com instalação elétrica, você que trabalha com linha viva, toma cuidado. Nós temos um ponto de atenção que é o fenômeno natural, trovões, relâmpagos e tantos outros empecilhos, lama, locais escorregadios, aonde vai alterar todo o nosso habitat natural. Então eu peço a você que trabalha nesse segmento, eu peço a você que trabalha no segmento de mineração, eu peço a você que trabalha no segmento automobilístico, eu peço a você que trabalha com caminhão na área de logístico e transporte, eu peço a você profissional que trabalha em todos os segmentos, principalmente o segmento civil, que hoje a estatística é muito alta voltada ao índice de acidente, que você valorize o quase-acidente, que você valorize aquilo que ainda não aconteceu, porque é através do quase-acidente que nós teremos ali, como corrigir preventivamente diante das nossas análises preliminares de risco, todas as questões voltadas ao acidente do trabalho. O acidente do trabalho é algo sério, que precisa ser levado a sério, precisamos quebrar paradigma, pessoal. Você profissional que imagina não ter, pensa que nunca vai acontecer um acidente com você, vai acontecer sim, basta você acomodar, basta você fechar os olhos, basta você acreditar que você tem autocapacidade, que nada vai te acontecer, é um momento crítico da sua vida, é um momento onde pode de fato acontecer um acidente. A sua família precisa ver você voltar feliz de volta para casa, o seu filho precisa poder dizer, papai, eu te amo, a sua esposa precisa poder dizer, eu te amo, seu pai, sua mãe, seus parentes, as pessoas que te amam querem você de volta seguro, sem acidente. Então nós precisamos ter alta capacidade de fazermos aquilo que a empresa pede para nós como procedimento, faça aí o seu procedimento, faça aí tudo aquilo que é necessário, para que você possa resguardar a sua vida e a vida do outro, a vida do coletivo, daquele que trabalha com você em coletivo, daquele que trabalha e depende de você para a segurança, nas atividades operacionais. Nós precisamos nesse dia de hoje nos atentar muito, porque se nós fizermos aí um levantamento, a estatística de acidente vem aumentando cada vez mais, porque as pessoas não estão quebrando paradigmas, as pessoas acreditam que tem um ano, dois anos, dez anos, trinta anos de empresa, e que com ele não vai acontecer nada, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos acreditar que o acidente está aí na porta, batendo na sua porta, nas suas atividades, nós precisamos de fato acreditar que o acidente acontece. Nesse dia de hoje eu faço um apelo, eu como técnico em segurança do trabalho, eu faço um apelo para você, para a sua empresa, para você, supervisor, que precisa falar com seus profissionais que o acidente vai acontecer, e que ele precisa fazer análise preliminar de risco, e você precisa participar com ele, a permissão para trabalho, atividades não rotineiras, atividades de espaço confinado, atividade em NR10, instalações elétricas, seja ela industrial, seja ela residencial, atividades em áreas urbanas, com montagem de estrutura obra à parte, linha viva, vamos ficar atentos, nós precisamos nos atentar e ficar atentos a essas situações, não adianta nós camuflarmos algo que está acontecendo, do que é o acidente, e o acidente não bate na porta, o acidente vem e arrebenta com nós, e arrebenta com a família, e arrebenta com os profissionais, que não se atentaram aos procedimentos, aí é tarde, aí nós vamos falar algo muito triste, que é uma lesão, uma sequela, ou talvez até um óbito, é muito triste falar sobre isso, que Deus o abençoe, que você faça aí, uma reflexão com a sua equipe, você gerente, você coordenador, você analista, você supervisor, precisa sair da sua sala, você precisa ir por campo, você precisa ir por campo, ver de perto, como é que está a sua equipe, deixa de prepotência e arrogância, você precisa sair do salto, você precisa ir para a equipe, a equipe tem necessidade, precisa de você, não é simplesmente gerar procedimentos, e ali você, simplesmente esperar resultado capital, não, você precisa ir para o campo, você é majoritário, precisa ir para o campo, você precisa dedicar os seus profissionais, os seus profissionais, inteiramente dependente de você, do setor administrativo, administrativo, independentemente de você, do setor operacional, ele precisa de você, orientando ele o tempo todo, nós seres humanos, precisamos ser autocapacitados, de treinamento o tempo todo, não somente de 3 em 3 meses, de 6, de 2 anos, nada disso, não esqueça a reciclagem, a nossa equipe, precisa ser treinada, todos os dias, com autocapacidade, de falar, em análise preliminar de risco, em permissão para trabalho, com reuniões sérias, no ponto do porte, no pé do porte, no seu local de trabalho, na onde você, de forma planejada, vai orientar a sua equipe, em uma atividade, que você pensa que é corriqueira, mas naquele momento não, é algo que pode acontecer de diferente, que você está deixando de falar, você precisa mudar a sua mentalidade, de gestão, você precisa ser verdadeiramente um supervisor, um gestor, aquele que veste a camisa da sua empresa, é muito fácil, a gente está na nossa sala, sem olhar no ambiente operacional, sem ver o que está acontecendo, para depois ter que relatar, tristemente, um acidente no trabalho, e você simplesmente, vai correr somente a parte das partes legais, das investigações, para procurar um culpado, e isso não pode acontecer, porque isso leva a sua empresa à falência, isso quebra, isso mexe com toda a estrutura, você perde toda uma equipe, por causa de irresponsabilidade de gestão, abraço, sucesso.